Polícia Ambiental faz uma operação hoje em várias cidades da região de Araçatuba. Vitor Moretti acompanhou os trabalhos e ao vivo tem os detalhes pra gente. Moretti, quais são os alvos da operação? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Os principais alvos da Operação Gênesis da Polícia Ambiental são as pessoas que criam aves silvestres, também aquelas pessoas que vendem carvão de forma irregular e os furtos na zona rural aqui da região de Araçatuba. São 70 policiais com 20 viaturas que participam dessa operação que acontece hoje, amanhã e também no sábado, dia 21 de abril, que é feriado de Tiradentes. Inclusive no sábado as equipes vão pra zona rural, vão visitar ranchos e também os rios pra aumentar a sensação de segurança das pessoas, dos turistas que vêm até a nossa região pra aproveitar o feriadão prolongado. Olha, hoje mais cedo eu estive na casa de um criador de pássaros silvestres lá em Berigui. Inclusive nós temos imagens dessa vistoria. E até o momento em que estávamos lá, nada de irregular foi encontrado. Porém, os moradores confirmaram que tinham ali um papagaio e que o mesmo não tinha registro junto ao Ibama. Segundo o capitão Marcelo Marques, que é o responsável por toda essa operação que está acontecendo aqui em 43 cidades da região de Araçatuba, até o momento nenhum flagrante foi feito. Naquela casa que nós estivemos em Berigui, outras espécies foram encontradas como o papacapim, o canário da terra e também curió. Os trabalhos vão acontecer hoje durante todo o dia, viu Casa Grande? E a expectativa da polícia ambiental é diminuir a criminalidade, principalmente na zona rural. E aí E aí E aí